Foi, pegou a palminha aí, as duas? De novo? Nice! Fala aí, pessoa! De boas, eu sou o Tato e seja muito bem-vindo ao canal Showtime mais uma vez, hoje com um vídeo de tutorial de bar, um vídeo onde eu vou te ensinar uma técnica nova pra você arrebentar no balcão do bar quando você precisar trabalhar ou quando você tiver com seus amigos, quiser impressionar ou você quiser apenas agilizar o seu trabalho de produção de coquetéis, certo? A técnica que eu vou te ensinar hoje se chama Free Pour e ela serve exatamente pra você poder colocar a sua bebida livremente sem precisar de um dosador e só com o tempo dessa bebida caindo e a medida no olho você consegue saber quantos ml você está colocando. Beleza? Então, depois da vinheta, é nóis! Então, vamos lá! É uma técnica simples, porém ela exige treino, certo? Então, como é que ela funciona? Só um minuto que eu preciso pegar as garrafinhas de treino. Totalmente precisava de sopa. Então, vamos lá! Vamos pra essa técnica. A princípio, vamos precisar de duas garrafas, certo? Pra treinar isso daqui. Eu tô usando duas garrafas de treino, mas vocês podem usar qualquer garrafa vazia aí que vocês tiverem. A preferência é que tenham bicos dosadores como esses daqui. Esses bicos, eles deixam a queda da bebida mais uniforme, a vazão da bebida mais uniforme saindo da garrafa. Então, você tem um controle maior sobre o que você está colocando no copo, entendeu? Até porque, quando você pega essas garrafas comuns, dá pra dar um clusão aí? Você pode perceber que o dosador que vem na garrafa, né? Ele é de plástico, ele é próprio da garrafa. E como nós sabemos, essas coisas vêm com defeitos, sempre. Então, cada garrafa tem uma vazão diferente da outra. Por isso que é importante a gente usar esses bicos aqui. De preferência, esses de inox. Vocês podem usar, se quiserem, o bico de silicone. Porém, o de inox, ele é mais confiável. Beleza? Então, beleza. Então, vamos lá. Como é que a gente vai começar? Eu vou colocar aqui uma medida de 50ml nesse copo. E como é que eu vou medir esses 50ml só no olho? Por contagem. Eu vou contar 5 segundos e meio, que é a minha contagem pra 50ml. Só que isso varia de pessoa pra pessoa, porque cada um conta numa velocidade. E essa é a importância do treino. Você vai treinar até você descobrir qual é a sua contagem pra 50ml. Então, eu enchi essa garrafa de treino com água, certo? Eu já conheço a minha contagem. Eu sei que na minha velocidade, eu demoro 5 segundos e meio pra poder colocar 50ml nesse copo. Só que como eu tô usando essa biqueira de inox, ela vai dar uma vazão um pouco maior. Então, eu vou compensar isso, diminuindo um pouco a minha contagem. Então, 5 segundos é o suficiente pra eu colocar 50ml exatamente nesse copo. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou contar em voz alta pra vocês verem como é a minha contagem, a velocidade da minha contagem. E aí, cada um de vocês vai criando a contagem de vocês, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, até derramei fora. Mas acredito que tenha batido aqui a quantidade. Exato. Dá pra dar um close aqui? Menino Rafa. Então, vocês podem ver pela marca aqui no dosador, foram 50ml exato. Então, essa é a minha contagem, 5 segundos, pra esse tipo de dosador. Mas, ah, vai servir só pra 50ml? De jeito nenhum, você consegue fazer várias contagens diferentes. Por exemplo, eu vou colocar 30ml nesse copo. Beleza. Pode pegar aqui. Como é que vocês vão treinar isso em casa? Como é que vocês vão aprender isso? Seguinte. Vocês vão começar pelo básico, que é o que eu tô fazendo. Colocou, contou, joga no dosador ou em um copo com medidas que você tiver. E vai comparando e vendo se você vai acertando, adaptando a sua contagem. Depois vocês passam pro nível mais difícil. Vocês começam a fazer duas contagens simultâneas. Você vai pegar duas garrafas. E, por exemplo, eu quero colocar 30ml nesse copo. E eu quero colocar 50ml nesse copo. Então, eu vou fazer a contagem até o 5. Só que no 3, eu interrompo essa primeiro. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Certo. Eu passei um pouco do 5, porque, como vocês puderam ver, essa biqueira, esse bico dosador, deu uma travada, ele deu uma engasgada. Isso acontece de vez em quando, mesmo com bicos dosadores de alta qualidade. Isso é normal. Mas vamos ver aí se bateram as medidas. Certo. Dá o close. E duas medidas diferentes, 50ml, 30ml. E aí vocês me falam, ah, Tato, mas ainda tá muito fácil, dá pra fazer esse negócio mais difícil. Claro que dá, sempre dá pra fazer mais difícil. Então, agora a gente vai pegar três medidas. E vamos, dessa vez, colocar 30ml, 40ml e 50ml. Beleza? Três medidas diferentes, simultâneas. E como é que você vai fazer isso? Você vai colocar 30ml, 40ml e 50ml. Então, você vai separar a mais alta e se focar nessas outras duas aqui. De que forma? Você vai colocar as duas de uma vez. Quando a sua contagem chegar no 3, simultânea, você muda pra cá. Certo? Quando chegar no 5, você tira essa. E quando chegar no 7, que seria o 4 mais 3, você tira essa. Então, eu vou demonstrar e vocês veem. Então, vamos lá. Beleza. Beleza. Chega aí, dá um close aqui e mostra as medidas. Quando você trabalha com free pour, você tem direito a uma certa tolerância ali. Que a média é de 2 a 3 ml. Parece pouco, mas uma receita faz diferença. Então, é o máximo que vocês podem errar usando free pour. Certo? Então, vocês podem ver aí. Tá tudo dentro das tolerâncias. 3 free pour diferentes, simultâneos. Deu. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado demais dessa técnica, de ter aprendido mais esse pouquinho de coquetelaria. Levem pra vida de vocês. Usem no trabalho. Mas treinem antes. Não desperdiçem bebida. Beleza? E não deixem o goró dos seus clientes mais fracos. Ok? Então, acertem nessa medida. Então, se inscrevam no canal. Deem like nesse vídeo. Compartilhem o vídeo. Vai na nossa fanpage do Facebook, que também está na descrição aqui. Acessem o nosso novo site, com o nosso blog, receitas e tudo mais, que também está na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Demorou? Então, valeu. Falou. E saúde. Fechou? Se inscreva.